É festa, então eu tô dentro! E o nosso semestre aqui no CDP começa com cheirinho e sabor de pipoca E pensando nisso, eu vim te convidar pra cantar e pular comigo. Vamos nessa? Vamos lá! Tira o pé do chão! Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e explorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e explorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e explorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e explorar E a festa vai continuar e eu vou comer a minha pipoca agora Não, 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 não